Manda esse cara sair daqui agora. Anda, manda! O que você ia fazer? Eu sou louco, sou assassino. O que você vai fazer? Tô começando a ficar realmente irritado com essa sua vocação pra Mulher Maravilha, coração. O Kaique não precisa se preocupar não, tá, meu amor? Fica tranquilo porque nada de mal vai acontecer que eu não vou deixar, meu amor. Nada de mal vai me acontecer, pai. Olha pra mim. Tudo de mal que podia me acontecer, já aconteceu. Eu não consigo deixar de sentir ciúmes de você com o Kaique, coração. É verdade, porque vocês são tão bonitinhos, né? Vocês brigam, brigam, mas na hora do vamos ver, estão sempre lá juntos, um lado do outro. Bonito isso, bonito esse laço entre vocês. Eu realmente não consigo deixar de sentir inveja disso, sabia, Bárbara? O que é? Você ficou louco, você ficou louco, você queria matar o pai, que foi tudo que a gente conversou. Fala, fala, não. Você vai ficar chateada uma, duas semanas, não é semana que vai se acostumando, você vai ver. Deixa o Kaique em paz, ouviu? Eu prefiro a minha mão da fortuna do Afonso mil vezes isso que o Kaique morto, tá ouvindo? Bonito isso. Bonito o seu desprendimento, mas é muito pouco prático também, sabia? Se o Kaique continuar vivo, meu amor, aí sim você vai perder aquilo. O que é? O que você acha que o Kaique vai fazer se ele sair daqui, hein? Ele vai detonar a gente. O Kaique não tem mais nada a perder, as pessoas que não tem mais nada a perder, são kamikazes. Bárbara, a situação chegou num ponto completamente irreversível. Me deixa conversar com ele. Processão, você tem que entender. Me deixa conversar com ele a sós. Faz muito tempo que eu não me confesso. Não sei nem se eu tenho o direito de estar aqui. Mas eu tô enlouquecendo. Eu tô precisando de ajuda. Qualquer ser humano tem o direito de estar aqui. Continue. Eu cometi erros muito graves. Eu fui intolerante e injusto com as pessoas que eu amo. Eu me afastei da mulher que eu amava porque eu achei que ela me traiu. Eu nunca dei a ela a chance de se defender. Eu menti pra ela. Eu menti pro meu pai. Eu menti pra mulher que me criou. Eu deixei que eles pensassem que eu tinha morrido. Que chorassem a minha morte. Que lamentassem a minha perda. Até hoje. Eles não sabem que eu tô vivo. Eu continuo vivendo a mentira. Mas eu não tô suportando mais, padre. Eu acho que eu tenho um filho. Um garoto de nove anos. Ele também pensa que eu tô morto. Vamos deixar tudo limpinho pra fazer uma surpresa pra sua mãe, Raíla. Ela vai adorar. Boa tarde demais. Cheguei. Oi, mãe. Você comprou o vestido? Comprei. Tá aqui. Eu posso ver ou você acredita na história que dá azar o noivo ver o vestido da noiva antes do casamento? Eu acho melhor respeitar a tradição. Uma surpresa. Eu só posso dizer que o vestido é lindo e que a noiva vai ficar deslumbrante. Mas isso não é surpresa nenhuma, Germana. A preta é deslumbrante com qualquer vestido. Maia, depois de você casar com o Felipe, você ainda vai gostar de mim? Claro que eu vou. Que pergunta é essa? Tá com ciúme agora? Nunca foi ciumento? Você nunca se casou antes. Pode ficar tranquilo, Raí. Eu vou ser sempre o segundo lugar no coração da sua mãe. E quer saber mais? Isso eu acho natural e dou até força pra ela gostar muito mais de você do que de mim. É, e vocês querem parar com essa disputa? Olha, meu coração tem lugar pra dois, tá? Pra três? Não tem, não. Ah, você tem um lugarzinho especial. Ah, ela tem especial, eu fico no povo. Não, você é o dono do coração. Aí a gente alugou pedacinhos, entendeu?